Você deve estar resfriada. Eu vou esquentar umas folhas de tolce com pimenta do reino, cravo, gengibre e mel. Descanse um pouco. Tchau, Lu. Deixa eu criar uma má de... Deite, Maia, deite. Estou bem, estou bem. Teva, passe aqui em casa antes de ir para o call center. Traga uma maleta vazia. Vá guardando para mim na sua casa as roupas da viagem. Eu não vou conseguir sair da casa com uma mala na mão. Eu trago, Maia, eu trago. Me empresta o celular. Lápido. Maia. Minha sogra mandou um pouco de xarope. Deixa eu criar, vai me. Seu xarope está no fogo. Tchau. Tchau. Kuti. Você não vem dormir? Vou. Vou. Por que você está assim? Um pensamento está pesando na sua cabeça. Eu vejo. Eu penso em Maia, marido. Tenho medo que ela não tenha esquecido aquele... Não há nada para esquecer, porque não aconteceu nada. Nunca mais fale disso. Ara. As palavras que a gente diz, mesmo dentro de casa, ficam no vento. Nunca se pode saber onde elas não varão. Tchau, Kuti. Vem. E não pense mais nisso. Pare. Só fui buscar um pouco de água para mim. Pare, Harima. Será que você pode buscar só mais um pouquinho daquele xarope que Mamadi preparou para mim? Ainda dói sua cabeça, Maia. Não, não, quase nada. O que é? Eu vou buscar. Eu queria Harima. Não, não, quase nada. Eu já vi a deusa Láxime de perto. Ela nasceu na minha vila. Tinha quatro braços. Desculpe. Os médicos queriam operar. Imagina. Ai, ele operou. Que sono. Um. Imagina. Cortar os braços da deusa. Da deusa Láxime, arreba, guaninha. Maia, você sabe o que representam os braços da deusa? Mãe. Os dois de trás trazem na mão... A flor do lótus representam a sabedoria. Os da frente. Ouro. Ouro. Legenda Adriana Zanotto Jai Ganesha Jai Ganesha Máia. 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 Máia.